Já comprou carpete de madeira, carpete nylon, piso vinílico no feirão? Você vai fazer uma feira com a Carpet Express. 50 anos, eles estão fazendo no depósito pra você o feirão de aniversário. Você vai ver aqui, e como você compra laranja ou tomate na feira, vai escolher a peça. Aqui no depósito, é onde eles vão te atender agora, esse depósito muito grande. E olha, vou fazer o seguinte pra você, se você puxar uma peça e falar assim, eu queria ver essa aqui como é que fica, ó, tá aqui, na mão, tá? É aqui, essa peça que não tem defeito, não tem, é tabacou? Tabacou, no caso esse é tabacou. Se tiver um quartinho lá, 4x3, 3x5 ou qualquer metragem, vem aqui, escolhe a peça, vai levar até 30% de desconto. No preço de tabela, 30% de desconto? 30% de desconto. Mas facilitado ainda em juros, é três vezes ou é sem o feirão? Podemos dividir até em quatro vezes sem juros. Mesmo no feirão? Mesmo no feirão. Olha, tem vinílico, tá? Tem carpete de madeira, tem também o Paviflex, que esse é pra consultórios, pra empresa, certo? Certo. Muita durabilidade também. O material continua tendo garantia, certo Daniel? Com garantia, material pra cinco anos de garantia no piso de madeira, carpete de tabacou com cinco anos também, é tudo linha de primeira. Pra quarto de criança, olha, pra todos os ambientes da sua casa ou do seu negócio, você vai encontrar aqui no depósito e vai puxar a mão. Vai escolher no feirão. Não vai perder, hein? De segunda a sexta, das oito às dezoito. Três e quatro de julho, das oito às dezoito também. Normalmente, sábado até as duas da tarde. Quer informação? Pode ligar pro 0800-555-5454, ou então chegar aqui na rua Vixe 44, na Casa Verde, ou ainda pedir que a perua vá até você com exemplos do feirão. Também do feirão. É o feirão na sua casa, é carpete expressa, não vai perder. Corre!